Oi! No vídeo de hoje, eu vou fazer uma make mostrando os meus produtos favoritos do momento. Vamos lá? Eu sou a Carolina Barbosa. Nesse canal, a gente fala muito sobre maquiagem de luxo, maquiagem importada. Também temos vídeos de moda e lifestyle. Se você gosta desse assunto, curte, comenta, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal. Faz um Karol Flix, que você vai amar esse canal. Tem muito vídeo legal aqui. Então, é isso, gente. Vamos lá? Então, gente, bora lá. Vou começar aplicando. Já fiz meu skincare, tá? Mas eu não tenho um primer favorito no momento, tá? Eu tenho primers que eu já usei, que eu já tive, que são primers que eu gosto muito. Mas eu não tenho um agora, assim, que eu tô... Dos que eu tenho, dos que eu estou usando no momento, que é um dos meus favoritos. Então, não vou usar primer. E vou aplicar esse creme aqui da Chanel. Da linha número 1 de Chanel, que é uma amostrinha que eu tenho. Que é um creme bem hidratante. Tem uma textura muito hidratante. Ó, então é um creme muito bom pra você passar antes da maquiagem, sabe? Porque aí ele hidrata bem a pele. Eu tenho a pele bem oleosa e tal. Eu não uso esse creme como skincare, tá? Eu uso ele, assim, antes da maquiagem. Ou algo assim. Como se fosse um primer, tá? Você também pode usar creme, assim, tá? Como se fosse um primer. E lembrando que eu já fiz toda uma skincare. Já passei até o protetor solar e tudo. Então, esse daqui é mesmo um passo a mais, tá? Que eu tô usando. Porque eu gosto, né? De passar. Porque deixa a pele bem hidratada. E a base vem por cima. E já faz, assim, sabe? Faz uma caminha pra base. Como se fosse isso. Então, pronto. Aplicado. Eu também apliquei esse... Esse creme, tá? Da Chanel. Da linha número 1 de Chanel. Porque eu escolhi como favorita do momento. Essa base aqui da Givenchy. Que é uma base mate. Então, ela é uma base que ela é um pouquinho mais sequinha, tá? E eu fiquei muito impressionada quando eu usei ela. Eu gostei muito do resultado dela na minha pele. De como ela ficou. De como ela tem uma cobertura legal. Mas, ao mesmo tempo, como ela parece ser muito... Natural, assim, sabe? Olha como que ela tem uma textura... Super... Cremosinha e tal. Vou começar com dois pumps. Vou tentar aplicar pouco. Porque ela realmente também não precisa de muito, né? Com a esponjinha molhada, que eu gosto de aplicar. Depende muito da base, tá? Se é uma base, por exemplo, como essa, que é uma base mais... Mais mate, com mais cobertura. Eu gosto de aplicar com a esponjinha molhada. Porque eu acho que dá um aspecto mais natural. Agora, se for uma base que é muito fininha e tal. Eu gosto de aplicar com o pincel. Ou, às vezes, até com o dedo. Que é o jeito que eu menos gosto de aplicar. Mas, às vezes, quando a base é muito fininha. Com a cobertura baixa. Aí, eu gosto de aplicar com o dedo. Quer dizer, eu não gosto. Mas, eu aplico porque é o melhor for. Vou colocar mais um pump. Porque não consegui cobrir aqui toda a parte do rosto. Três pumps pro rosto todo. Vai ser super ok, tá? Eu gostei muito dessa base, gente. Sério. Eu me surpreendi muito com ela. Eu não tava esperando tudo que ela entregou. Quando eu apliquei e tal. Então, eu gostei muito dela. Tem outras bases que eu também gosto, tá? Mas, essa daqui... Bom, vocês sabem, né? Eu sempre faço, aí, top 5 bases e tal. Essa base, eu tô, tipo assim, apaixonada. Quando eu abro a gaveta e falo, Ai, qual base que eu vou usar hoje? Ela sempre é uma das que brilha no meu olhar. E até, assim, pelo momento de pele que eu tô passando, né? Ainda tô com algumas manchas e tal. Então, esse momento, eu acho que é muito importante você usar uma base que tenha uma cobertura maior. Pra mim, pelo menos, é importante. Eu gosto muito de esconder essas manchas. Porque não me agrada, tá? A ter as manchas, né? Vai ter gente que não liga. Mas eu não gosto. Então, eu gosto de uma base que tenha uma cobertura boa. E acho que esse... Obviamente, eu tenho bases diferentes pra cada momento da minha vida. Mas, nesse momento, essa é uma das bases, assim, que eu tô mais apaixonada. Aí, agora, corretivo. Esse corretivo da Dior. O Dior Backstage. É, assim, maravilhoso. Eu estou apaixonada. Eu praticamente só tô usando ele desde que eu comprei. Eu amo quando eu compro um produto, assim, e eu fico viciada, sabe? Porque... Ah, é legal, né, gente? Tipo, você pensa, ah, eu comprei. Fiz uma boa compra, porque... Aquela que já fica, né? Se justificando pela compra. Então, vou aplicar um pouquinho aqui, também, nas manchinhas. Pra dar uma amenizada. E é isso. Como que eu gosto de aplicar, né? Eu gosto de espalhar aqui primeiro. E eu deixo, por último, somente a parte de baixo do olho. Porque aí, já vai dando uma secadinha. E acaba que você tem uma cobertura um pouco maior. Ó. Como que ele tem uma cobertura ótima. Esse corretivo tá tudo, gente. Todos esses produtos são produtos, assim, que eu estou obcecada aqui. Eu só quero saber de usar eles. Olha que pele. Que pele, Brasil! Então, tá. Vamos lá. Próximo produto. Esse daqui. Les Beiges. Bronzer. Da Chanel. Em creme. Ele é lindo. Ele espalha muito bem, sabe? Eu tô apaixonada. Só quero usar isso o tempo inteiro. Ó. Eu aplico bem aqui em cima. Olha só como que ele é levinho. Tá vendo, ó? Claro que, ó. Óbvio. Eu comprei a cor mais escura que tem. Que é a 395. E mesmo assim, ó. Ele... Os produtos da Chanel em si, eles são produtos com a pigmentação mais leve, né, gente? Porque eles não são produtos pra você ficar parecendo que tá usando maquiagem. São produtos mais assim, ah, vamos fazer uma make de bonita. Igual também, eu acho que os produtos da Charles Tuber tem um pouquinho mais de pigmentação. Mas também tem o mesmo conceito de, ah, make de bonita. Do pessoal do head carpet. E tudo maravilhosa. E parece que não passou nada na cara. Mas você vai ver, passou um monte de coisa. Mas, assim, tão maravilhosa. Parecendo que é acordada daquele jeito. E eu gosto muito desse tipo de make. Que você aplica, assim, em vários produtinhos. Mas que parece, assim, que você não aplicou nada. Que você simplesmente tem a pele que não pulou nenhum skincare. Você simplesmente bebe todos os litros de água que você precisa no dia. Só come frutas, verduras e legumes. Não bebe um álcool. Não tem uma desidratação, nada. Então, eu gosto muito de produtos assim, sabe? Eu vou aplicar um pouquinho aqui, o mesmo pincel. Agora, uma coisa que eu vou fazer também, que eu tô gostando bastante de fazer. É pegar um outro pincel, aplicar esse daqui mesmo, tá? E aí, eu vou puxar um pouquinho aqui. Pra levantar o olhar. E marcar um pouquinho o côncavo. Bem pouquinho, mas já dá uma diferença, sabe, gente? Esse tipo de coisa é bem leve, bem sutil. Mas dá uma diferença. E olha o glow que a minha pele já tá, sabe? Deixa eu pentear a minha sobrancelha, porque vai me dando um nervoso de ver ela assim. Ela é tão desarrumada, cara. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Com esse pincelzinho mesmo, que não é, tipo... Ele não é muito fininho, mas eu vou fazer assim, ó, com ele. Vou segurar ele aqui. Bem pouquinho de produto, ó. Dois tapinhas. Eu vou vir aqui. Eu vou até dar uma esquentadinha antes aqui, na minha mão. E agora eu vou dar uma aplicadinha aqui pra criar um contorninho. Eu gosto de fazer aqui também. Bem levinho, né, gente? Porque, como eu falei pra vocês, uma que o próprio produto da Chanel tem pouco pigmento. E outra que você passando um pouquinho o produto, você cria essa estética que eu tô falando pra vocês. Que é essa estética. Acordei assim. Sou maravilhosa no natural. Bem... uma coisa bem red carpet. Feito isso, agora eu vou passar o pó. Eu vou aplicar esse pó aqui. Eu gosto bastante desse pó, apesar de eu achar que eu preciso comprar ele num outro tom. Porque eu acho que vai casar melhor com o meu tom. O tom que eu tenho é o 3, mas eu acho que talvez deveria ser o 4. Vou mostrar pra vocês. Produtinho aqui na tampinha. O que que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou pegar um pincel mais gordinho. E eu vou aplicar por todo o rosto. Mas, ó, vou aplicar um pouquinho aqui. Esse... eu escolhi esse pó porque... Ele é um pó que combina perfeitamente com esse... com essa base, tá? Eu não sei se ele é meu pó favorito da vida. Porque eu ainda não tenho um pó favorito da vida. E até a base, por exemplo, também não é a favorita da vida. Porque eu não tenho uma base favorita da vida. Mas, assim, da atualidade, eu tô gostando bastante desse pó com essa base. Porque o que que eu tô tentando passar pra vocês aqui é que as coisas funcionam bem entre coisas distintas, né? Se eu quiser uma coisa mais um rebocão, um negócio rebocão, Não era esse o pó que eu iria usar, nem essa base, nem nada disso, entendeu? Então, por causa do que eu quero, ele super funciona e fica lindo, maravilhoso e eu amo. Só que talvez eu tenha que dar uma retocada durante o dia porque a minha pele é oleosa. Mas eu não tenho problema nenhum com isso. Eu adoro o efeito glow. E se eu preciso retocar um pouquinho porque tá um pouco oleoso no final do dia e tal, Eu retoco, não tem problema nenhum, tá? Eu só não retoco muito nos vídeos de resenha porque, né, gente, não é o intuito do vídeo. Aí eu pego uma esponjinha de pó e eu dou uma selada aqui, ó, nessa parte. Por quê? Porque eu já tô com uma certa idade, né, gente? 30 anos. E já tá começando a dar umas linhas aqui. Então, isso daqui ajuda muito a segurar as linhas ali. Não é que vai segurar as linhas, mas dá um acabamento melhor pras minhas linhas. Também, se cair algum produto, você consegue remover com facilidade. Então, é isso, tá, gente? Um pozinho com um pincel no rosto todo. Bem de levinho, mas na zona T. E aí, aqui, você dá uma seladinha com a esponjinha de pó. Próximo passo. Eu vou aplicar agora o blush. Esse aqui. Que, gente, assim, desde o dia que eu abri esse blush e eu apliquei ele pela primeira vez, eu nunca mais parei de aplicar. Eu tive que, tipo, começar a aplicar outros blushes só porque eu falei assim, meu Deus, eu não paro de usar esse. Eu tô usando esse aqui. Tipo, eu preciso usar outras coisas. Mas, assim, eu poderia usar ele todos os dias da minha vida. Olha, gente, que coisa linda. Eu gosto bastante de aplicar assim, nessa parte, porque dá uma levantada boa no rosto, ó. Dando, assim, tapinhas com o pincel. Aí, uma outra coisa que eu gosto também de fazer, que eu sempre faço, é isso aqui, ó. Eu pego o próprio pincel do blush e já dou uma aplicada aqui, ó. Já fica uma coisa, meio que uma coisa só, sabe? Começa a virar tudo uma coisa só. Eu acho que pra você fazer uma make bem desse tipo natural, acordei assim, é muito importante que tudo meio que se misture, sabe? Feito isso, agora nós vamos para... nós vamos fazer a sobrancelha, vai. Ó, eu vou usar esse produto, que é um produto, assim, que eu sou viciada também. Se você não tem, você também, eu acho que tem que comprar, porque ele é muito bom. E aí, ó, gente, como que eu faço? Eu pego o pincelzinho dele mesmo, eu aplico aqui, ó, na parte de baixo, faço, tipo, uma linha pra dar uma delimitada ali. E aí, e depois eu venho com o próprio pincelzinho e faço uma linha aqui em cima também, ó. E aí eu venho com o próprio pincelzinho e vou esfumando assim, ó, pra cima, pra não ficar marcado. Então ele não fica marcado. Apesar de você dar uma delimitada ali, ele não fica marcado, sabe? Aí eu venho com essa escovinha, que eu sempre uso, essas escovinhas que vêm nos próprios negócios. Eu preciso comprar uma, né? Passo pra cima, arrepio tudo, que eu gosto. Agora tá na moda, voltou na moda a sobrancelha fina, né? Mas eu, assim, pode ser que eu aderi em algum momento, mas agora, por exemplo, não tô nem um pouco afim de aderir sobrancelha fina. Eu acho que não tem nada a ver comigo na atualidade. Como eu falei pra vocês, a gente não pode ser escrava da moda, né? Vítima da moda. A gente tem um termo na moda que a gente fala, ah, tal pessoa é vítima da moda. Ó, você aplica aqui no negocinho e... É ideal você saber o que funciona bem pra você e segurar aquilo, sabe? Independente de tá na moda, não tá na moda. Eu conheço gente que tem a sobrancelha fina há muito tempo e segura isso da sobrancelha fina, porque é o jeito que a pessoa gosta da sobrancelha dela. E eu acho incrível que a pessoa não se rende à moda da atualidade. A pessoa demonstra que ela tem estilo, porque o estilo é muito mais importante do que a moda, gente. Daí você faz a mesma coisa na outra sobrancelha. Pronto, sobrancelhas feitas, né? Olha, eu vou usar esse aqui agora. O Pillow Talk Mood Glow da Charlotte Tilbury, que eu tô, assim, apaixonada. Porém, nós temos um problema. Eu derrubei e eu quebrei. Sim, muito triste. Olha, vocês conseguem ver? Ai, Jesus. Então eu vou pegar aqui uma das cores, são quatro cores, eu acho. Acho que eram quatro cores. Tá realmente muito difícil. Vou pegar uma corzinha aqui e vou aplicar aqui. E vou só fazer um esfumadinho. É lindo esse negócio. Isso aqui é pra ser um iluminador, né? Mas, óbvio, dá pra você usar de sombra e tudo. Então eu acho que ele é uma excelente compra, tá? Porque ele realmente é bem versátil. Você pode usar pra várias coisas aí. Você pode usar como iluminador, você pode usar como sombra. Ele é muito, muito lindo, gente. E lembrando que vem quatro cores, né? Então, só que pra mim tá complicado. Apesar de eu amar ele, eu quebrei. E, ai, foi tão triste o dia que eu derrubei no chão e eu quebrei. Olha só, gente. Isso daqui é sombra da... É produto da Charlotte Tilbury, ó. É um brilho lindo, um glow maravilhoso. Eu amo os produtos dela. Eu acho que tem tudo a ver com essa coisa de, tipo, um produto, uma make que é essa make. Ai, eu acordei assim, eu sou bonita, entendeu? Também adoro uns delineados coloridos, colar umas pedrinhas, umas coisas assim. Mas também amo make de bonita, ó. Lindo. Vou pegar um outro pincelzinho aqui, que tem a bundinha menorzinha, chanfradinha. A mesma cor. E vou aplicar um pouquinho aqui embaixo, só pra dar um acabamentinho. O intuito desse vídeo mesmo é mostrar pra vocês os produtos que eu acho que vale a pena vocês comprarem, tá? Me falem depois se vocês querem mais desse tipo de vídeo, o que vocês acham. Porque, assim, a gente faz a resenha e tal, e acho que depois falta você dar uma segunda ou terceira opinião sobre algum produto. Então essa é uma forma de falar, ah, esses aqui, tipo, acho que eu não ia conseguir viver sem mais. Agora, gente, nós vamos pegar um outro pincelzinho aqui. Eu vou pegar um outro tonzinho, que é um tonzinho... Tá difícil de mostrar, porque realmente eu quebrei o negócio. Mas, assim, é um dourado, tá? E o meu tom é o... O que eu escolhi é o... Tem dois tons. Tem um que é mais claro e tem um que é mais escuro, entre aspas, né? Que seria destinado pra peles mais escuras. Então eu escolhi o que é destinado pra peles mais escuras, bronzeadas, ó. Então bem aqui eu gosto bastante de iluminar essa partezinha aqui com um douradinho, ó. Agora desse lado. E também vou dar uma iluminadinha embaixo da sobrancelha. Aqui, ó. Agora com um pincelzinho, assim, nós vamos passar aqui, meio que em tudo, tá? E aplicar aqui pra fazer um glow. Ó. Aí vou aplicar aqui também no meio do nariz, ó. Pra dar um brilhinho. E aqui em cima do lábio. Agora, o que que eu vou fazer aqui em cima disso? Vou pegar esse mesmo pincel que eu usei pra aplicar o blush e vou dar uma... Como se fosse uma misturada aqui entre os dois produtos. Mistura, mistura. Mistura, mistura. Sombra feita. Olha que lindo. Bem de bonita, né? Bem simples, básica. Agora, gente. Uma máscara de cílios que eu estou gostando muito é essa daqui da Nina Secrets. Por quê? Eu acho que ela é fácil de aplicar. O aplicador dela é ótimo, tá? No meu ponto de vista. Eu acho que ela dá um aspecto... Um cílios bonito, mas um cílios também natural, né? Como eu falei pra vocês, eu gosto muito desse aspecto de make natural. Ah, lembrando que eu tinha que falar pra vocês o... Ah, tá. É Dream Light. A cor, tá? Do meu... Coisa da Charlotte. Tuber. O Multi Glow. O Pillow Talk Multi Glow. Se você não tem ainda, vale a pena, viu? Agora vamos aplicar o... A máscara. Eu realmente gosto muito dessa máscara. Das últimas que eu testei, essa foi a que... Uma das que eu mais gostei. Eu achei o aplicador ótimo. Não acho ela difícil de aplicar. Pra quem não é profissional, sabe? Que, por exemplo, o aplicador é muito grande. Eu já me boro toda. Inclusive, eu gosto muito do estilo de make da Nina Secrets, porque é sempre muito uma make de bonita, assim, né? Eu acho muito, muito legal. Meus cílios aqui na parte de baixo. É bem grande também. Então, dependendo da máscara, do aplicador, já é bem fácil de, tipo, borrar, sabe? Ali. E eu sempre tiro, assim, ó, o inicinho, tá? Da máscara, que sempre sai um pouco a mais ali. Aplicar do outro lado agora. Pronto, máscara aplicada. Olha só como que ela aumenta, né? Mas deixa também um aspecto super natural, super bonito. Adoro essa máscara. Próximo passo, vamos para esse batom da Charlotte Tilbury também. Pillow Talk. Que eu, assim, amei. O tom é perfeito. Esse tom Pillow Talk é, assim, maravilhoso. Belíssimo. Olha isso, gente. A textura desse batom, maravilhosa. É que eu vou fazer agora. É dar uns tapinhas, assim, ó, em volta. Ó, um... Tipo como se fosse uma esfumadinha. Porque eu gosto de um... Como se não marcasse a volta do lábio. É o que eu falei para vocês. Essa make que é meio que tudo a mesma coisa, sabe? Uma make, assim, acordei assim, sou bonita mesmo. Ótimo. Agora, esse Pillow Talk. Eu vou deixar todos os produtos que eu usei na descrição, tá? Do vídeo. Tá, agora vamos aplicar aqui, ó, no centro do lábio. Ai, eu já apliquei tudo. Ó. E, por último, tá? Mas não menos importante. Um produto também que eu estou apaixonada. É esse daqui. Que é um bronzer da Chanel também. Mas o que eu estou mais gostando de usar, assim... Essa roupa que eu estou usando não vai dar, né? Mas eu vou passar um pouquinho aqui, assim, no pescoço. Eu gosto de passar um pouquinho, assim, no braço, sabe? Também gosto de passar no rosto. Só que eu acho que nem precisa. Eu vou passar só um pouquinho. Mas, é... Você passa o líquido, né? Você nem precisa... O pastoso em creme. Você nem precisa passar o outro, sabe? Mas eu vou passar um pouquinho, né? Porque eu gosto muito dele. Eu gostei muito dele. Bem pouquinho, assim, ó. Só pra dar um... É isso, gente. Passar um pouquinho aqui. É isso! Olha só. Que linda essa make. Bem... Um glow, bem, assim, brilhosa, natural. Eu estou, assim, apaixonada por esses produtos. Eu acho que se você está afim, aí, de um kit que você vai usar muito e de várias formas diferentes. Esse é o kit. Se você está procurando, por exemplo, assim... Ah, eu queria saber quais produtos seria interessante eu comprar pra ter ainda uma necessaire e tal. Esse também é uma boa dica, tá? Porque eu acho que são produtos que você pode usar de várias formas diferentes. Acrescentar ali, talvez, uma paletinha com tons neutros e tal também já ia ajudar muito. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Um beijão e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!